Olá, campanha! Na Fenda da Rocha, hoje com o pastor Sérgio Borges. Pastor, hoje ministrando na Igreja Batista, Deus bradou neste lugar, né? Graças a Deus, né? E nós temos por costume pregar a Bíblia. E a Bíblia é o firme fundamento de todas as coisas. E o resultado foi essas almas que tiveram rendendo aos pés do Senhor. E estou muito feliz por fazer parte desta campanha na Fenda da Rocha. E tenho a certeza que será uma série de muitas que estaremos juntos. Pastor, fala um pouquinho sobre a pregação que o senhor ministrou. O senhor falou sobre Davi, né? Que ele era rei, depois ele foi ao vale e Deus honrou ele. Muitos cristãos também têm vivido isso? Com certeza. Nós estamos vivendo numa época de crise que está estabilizada, né? Ela está estampada. E sabemos que tem pessoas que tiveram a sua empresa, pessoas que tiveram muitas coisas que perderam financeiramente e espiritualmente, né? Estão arrasados, abatidos. Mas a Bíblia nos mostra que o mesmo Deus com que levou Davi naquele vale, foi o mesmo Deus que o pegou e levou de volta para Jerusalém. Essa é a palavra. Deus com certeza não te abandonou nessa batalha. Ele está contigo nesse projeto e Ele te dará a vitória para ti e a tua casa. Pastor, fala um pouquinho sobre o tema dessa campanha na Fenda da Rocha. Essa campanha é uma campanha que está marcando a cidade de Rio Verde. A verdade é essa. Onde tiveram vários pregadores, cada um usado de uma forma, de um jeito. E por falar da Fenda da Rocha, é falar da vida de um dos maiores estadistas da Bíblia Sagrada, por nome Moisés, né? É ficar na fenda para que a glória de Deus passe. Eu vi a glória de Deus passar aqui hoje. Estamos vivendo num avivamento, mas o maior avivamento de toda a história é essas oito almas que renderam aos pés do Senhor para a honra e glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Pastor, o senhor desenvolve um projeto muito interessante. O senhor poderia falar um pouquinho dele para a gente? Esse projeto é um projeto de cruzada, chamado a Caravana da Vitória. Qual é o objetivo dessa cruzada? É ganhar almas para o reino de Deus. Nós levamos pregador, cantor, marcamos com os pastores, a gente mesmo assume todas as despesas, nós assumimos o hotel, assumimos a oferta. A gente só pega a igreja como anfitriã para cuidar das almas que ali ficam. Deus tem nos agraciado e nos honrado. Temos feito três cruzadas dessa por ano, mas é um trabalho gratificante. Nós fizemos no Maranhão, nós já fizemos na Bahia, já fizemos no Pará, já fizemos no Tocantins. Enquanto Deus nos der força, continuaremos fazendo. Pastor, deixe o seu contato para as pessoas que depois vai estar vendo essa pregação sua, a gente vai estar colocando no canal da igreja, para que possa estar enviando o convite para você estar ministrando em outras igrejas. O contato, o meu WhatsApp é 66dddd996495747, repetindo, 66996495747. Estarei à disposição. Quando precisarem, estaremos juntos. Legenda Adriana Zanotto